Já estava tudo pronto para o retorno gradual das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Aqui em Cachoeira do Sul, algumas escolas particulares já haviam anunciado para esta segunda-feira a retomada na educação infantil e no primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Porém, neste domingo, a primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre decidiu que permanece ativa a liminar que suspendeu as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas em todo o Rio Grande do Sul durante a bandeira preta, independente das flexibilizações nos protocolos. A Procuradoria-Geral do Estado postula que a medida de urgência tem por objetivo deixar claro que a retomada das aulas presenciais nesta segunda-feira não viola as decisões judiciais. A mudança repentina alterou a programação, principalmente das escolas privadas do município. As famílias dos níveis de ensino envolvidos já tinham as orientações sobre o retorno desses estudantes. Com isso, os diretores vão esperar o pronunciamento das autoridades para definir o novo plano. No sábado, uma carreata percorreu as ruas da cidade com o intuito de alertar sobre a importância da volta gradual dos encontros presenciais nas instituições de ensino. Para a rede municipal, a decisão traz poucas alterações pelo fato da Secretaria já ter estipulado o retorno somente para esta terça-feira. Porém, essas últimas alterações vindas de Porto Alegre prorrogaram o retorno das EMEIs e escolas municipais para a próxima quarta-feira, caso a volta seja autorizada, como esclarece a titular da pasta e vice-prefeita, Ângela Chu. Então, em vez de iniciarmos amanhã, nós vamos iniciar quarta-feira, caso retorne as aulas. Vamos esperar a decisão. Então, numa decisão que vai ser dada a partir das 18 horas, as escolas não terão como se comunicar com os pais para dizer, olha, voltaremos amanhã. A gente decidiu, então, adiar por mais um dia, caso seja revertida a decisão da juíza, né? As escolas municipais com a educação infantil, creche, da idade dos eras três anos, e depois também o ensino fundamental dos cinco, do pré, né? Dos quatro, ainda pré-escola, que também é educação infantil, mas já entra no ensino fundamental do primeiro ano e segundo ano até os sete anos.